Mas por hora, por agora, por conta desses testes que vai ser feita Isso foi minha sandália, tá? Foi minha sandália que tem um negócio que agarrou na cadeira Quebrou? Estragou? Não, tá tudo bem Não, a cadeira Caraca, que diabos Eu tô zoando Eu também tô com calor Você tá? Mas eu tô brilhando Tchau, tchau